Venha viver junto à natureza no Reserva Marapendi, um projeto planejado para oferecer o máximo de funcionalidade, conforto e a certeza de um excelente negócio. Com acabamento de alto padrão, o Reserva Marapendi está localizado em um oásis de beleza, tranquilidade e pertinho de shoppings, hospitais, bancos, escolas, mercados e muito mais. Há menos de 5 minutos da praia e das estações do BRT. Não perca tempo, venha visitar nosso estande de vendas no local ou busque mais informações em nosso site. Construção Cazenji Engenharia, sinônimo de credibilidade e excelência. Nós voltamos aqui à Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, numa tarde belíssima. Céu de Brigadeiro, gente bonita participando deste grande evento Portugal 360, onde você respira Portugal. O Portugal de hoje, o Portugal do futuro, neste momento aqui no Prove Portugal. O Mercado da Ribeira de Lisboa em miniatura. Aqui você vai saborear um bom bacalhau, o presunto, aquelas febras, sardinhas portuguesas, o queijo da serra, os bolinhos de bacalhau, as natas, o famoso pastel de nata. Beber e saborear um bom vinho, um bom café expresso. Venha para cá. E você, claro, que gostaria de morar em Portugal, que pense em morar em Portugal, viver em Portugal, também vai ter oportunidade de assistir várias palestras. Venha conosco, porque afinal, assim é Portugal 360 no Rio de Janeiro. O responsável do turismo português no Brasil. Bernardo, uma satisfação estar com você. Gostaria de saber da sua pessoa o que você está achando desse Portugal 360 e o que você espera para os próximos anos. Bom, boa tarde, primeiro de tudo. Obrigado. Eu acho que está fantástico. Basta ver o que é que está passando aqui atrás de nós, não é? No andar de cima. Objetivamente, era isso que nós queríamos mostrar esse Portugal 360, esse Portugal diferenciado, autêntico, genuíno, que nem sempre nós valorizámos. Eu acho que está tudo certo. Eu acho que está sendo muito bom. Ótimo. Eu, como um jovem, o que você tem para passar para um jovem que deseja descobrir, investir ou até morar em Portugal, no que se refere a um brasileiro? Portugal sempre foi um país muito diversificado e muito autêntico. Essa diversidade e autenticidade e genuinidade do povo se caracteriza como uma coisa que o brasileiro também tem, que é a gente ama receber quem nos visita. Quando você pergunta viver, investir ou estudar em Portugal, nada melhor do que o povo para te acolher e receber. Então, qualquer uma das hipóteses que você tem é fantástico. Eu acho que muita da comunidade portuguesa não tem essa noção, mas Portugal ganhou nos últimos dois anos o melhor destino do mundo. Nunca nenhum país da Europa tinha ganho. É o quarto país mais pacífico do mundo, o que também denota tudo o que tem a ver com segurança. Isso é algo muito interessante em termos de estudantes das universidades, são as mais competentes do mundo e a gente tinha muitas vezes, às vezes receio de dizer quem somos, sabe? Então, eu acho que é aqui, aquilo que se passa aqui e acho que Portugal e o Brasil são irmãos, sabe? Eu brinco muito, eu sou casado com mulher brasileira e brinco muito, não tem como você fugir das suas origens, não tem como. A diferença entre provavelmente você e eu, que tem nome Oliveira, Carvalho, Aguiar, aquilo que for, é que o seu avô ou bisavô chegou primeiro que eu. Então, tudo isso, a língua, os costumes que por vezes parecem diferentes, mas na realidade são muito próximos, é tudo isso que eu acho que vale a pena você experimentar e ir para lá, viver e vestir e poder desfrutar o país. Continuamos aqui no Portugal 360, na Cidade das Artes, numa tarde lindíssima, entrevistando gente que veio prestigiar Portugal, gente que gosta de Portugal, as pessoas se confraternizando, provando da gastronomia portuguesa, quem está conosco aqui é a Fabiana, o que você está achando de tudo isso? Eu acabei de chegar, mas já estou me esbaldando na culinária, na maravilhosa gastronomia portuguesa, que eu adoro, um bom azeite, um bom bacalhau, os pastéis, a Casa das Natas ali eu já trouxe minha mãe para provar, eu acho que é um passeio maravilhoso, nossos patrícios são sempre tão calorosos, eu sou tão bem recebida quando vou a Portugal, então eu fico muito feliz e vim confraternizar sim. Que bom, a gente deseja muito mais sucesso, que você aproveite um pouquinho desse Portugal 360, desse Portugal novo, desse Portugal que está prospectando para o futuro. É muito importante esse tipo de evento, eu estou muito feliz e que venham muitos outros, vida longa esse evento. Beijo Portugal! E pegamos um furo aqui, num furo de reportagem, um bacalhau saindo aqui na hora, tá? Com um vinho branco. Gente, tá giro, né? É uma linguagem boa. Mas o que o senhor está achando do evento? Quer dizer, acabei de chegar, eu chego sempre pelo bacalhau, mas de um modo geral assim, a cara doa bastante. A gente está bastante tranquilo e gostando bastante. Você realmente se sente assim, tem uma energia boa assim, dos patrícios, né? Dos nossos. Então, isso é bom. Falando um pouquinho do evento em si, vocês acham que poderia ter mais dias, mais vezes? É uma oportunidade da gente que ama Portugal se sentir um pouco mais na terrinha, né, dona? Com certeza, com certeza. E a própria comunidade portuguesa que vive, que aqui vive. E agora estamos cada vez mais próximos, né? Quer dizer, tanto nós lá, quanto eles aqui. Então, nós todos somos uma só, um só, né? Isso é muito bom. Ótimo, ótimo. Ó, vamos agora. Eu não pedi isso, mas eu vou pedir agora. E eu vou provar um pouquinho desse bacalhau, enquanto eles vão brindar, porque eu não consumo bebida alcoólica, porque eu estou a trabalho. Então, vamos lá. Eu vou provar aqui, para ver se está bom mesmo, se eu posso me sentir mais ainda na terrinha. E esse é o Portugal 360, direto da Cidade das Artes, para a TV Max, a TV Luso Brasileira. Estamos tendo aqui a honra de receber o Elton Oliveira, meu amigo, mais conhecido como Petinha, jogador de futebol, atacante. E que, por coincidência ou não, né, o Elton começou sua carreira internacional em Portugal. Meu amigo, um prazerzaço te receber aqui. Gostaria de saber de você, o que você está achando desse evento, você que morou alguns anos em Portugal. O que você está esperando do evento e que está achando até agora? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui nesse evento, muito lindo. Primeiramente, falar de Portugal, para mim, é uma honra, porque foi o país que abriu as portas para mim no mundo do futebol, onde eu tenho muitos amigos, entendeu, que tenho uma gratidão enorme por esse país. Então, é um prazer enorme estar aqui nesse evento de Portugal. Ótimo. O Elton, hoje temos aqui o país do futebol, o Brasil. E o que você tem a falar para o jovem que quer apostar sua vida lá fora e que, de fato, sabemos que Portugal é uma porta muito boa de entrada para a Europa. O que você tem a falar para o jovem? Qual os conselhos que você dá, uma vez que você já passou por essa experiência? Primeiramente, é ter persistência, confiar em si mesmo, que você pode chegar, você ter que acreditar em você mesmo. E confiar em você, persistir até o final. E em Portugal, né, eu tenho muitos amigos, como eu falei, lá foi um país que abriu as portas para mim. E lá tem muitos brasileiros jogando, é um dos países que tem mais brasileiros jogando. Tem muitas divisões lá, então tem muito brasileiro. Então, o que eu tenho para falar para os jovens de hoje é que persista em vocês mesmo, acredite no sonho de vocês, entendeu, até o final, porque vocês podem, vocês conseguem chegar. E aí, tá chegando agora ou já deu uma rodada? Tô chegando agora, você é amigo, né, revolucionário, a gente fala muita bobagem, né, calma com calma. Mas cheguei agora, muito bacana, né, toda vez que a gente encontra com Portugal, mesmo aqui no Brasil, é uma satisfação porque nos remete a nossas tradições, nossas raízes. E eu sou de brasileiro, sou o único na família, o resto é tudo português. Então, é sempre bom ter um pouquinho aqui, sentir o cheirinho do bacalhau, tomar um vinhozinho, é bom demais, né? E eu não sabia, através do programa Ser Portugal, já visitei Ponte de Lima, que é a sua origem. É, é, a minha mãe, né, o meu pai é de São João da Madeira e minha mãe é de Ponte de Lima, da freguesia de Calheiros. Daí o meu nome, Calheiros, que era um conde, não, mentira, não tem nada do conde, o conde é outra parada, mas é Calheiros, é de lá mesmo. Então, é, eu trouxe pra cá, quer dizer, eu trouxe pra cá, eles vieram pra cá há 60 anos, certo? Acho que eu tô com 60 anos no Brasil e eu fiz uma fabricação nacional, mas tem toda uma coisa de calheiros, é um orgulho, né, carregar esse nome, carregar Portugal e Vasco da Gama, obviamente, no coração. E temos aqui a honra de receber Luís Guerreiro, guitarrista fadista. Luís, o que tá sendo essa experiência aqui no Rio de Janeiro, trazer um pouquinho dessa cultura maravilhosa aqui pra nossa terra? Olá, eu, quer dizer, não é a primeira vez que aqui estou, foi um desafio também grande do Festival de Fá ter-me convidado também para explicar um bocadinho, e falar um bocadinho sobre esta cultura, sobre o instrumento em si, para mim, quer dizer, acaba por ser um privilégio enorme que eu tenho de transportar um bocado esta cultura comigo e de passar esta cultura e de mostrar esta cultura ao povo brasileiro. Eu acho que é uma riqueza que nós temos em Portugal, que temos esse privilégio de mostrar a outros povos. Nós estamos a fazer uma gira pela América Latina, hoje chegámos ao Rio de Janeiro, amanhã toca o Carminho aqui na sala da Cidade das Artes, na sala principal e espero que seja magnífico. Ótimo, ótimo. Sabendo que temos esse evento para dar uma imersão na cultura portuguesa, você acredita que o samba e o fado, em algum momento, ele pode se misturar? É um bocado, são linguagens diferentes, são linguagens diferentes, o peso do fado a nível musical, pronto, é um bocadinho diferente do samba. Eu acho que são duas coisas distintas que devem ser preservadas, muito preservadas, são duas músicas muito ricas, mas que vivem por si só, não precisam de uma da outra para se complementarem. Música 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 E nós queremos saber, doutora Aline, o que a senhora está tirando de proveito desse evento, apesar que você sempre vai a Portugal. Sim, eu acabei de voltar de Portugal, tem mais ou menos uns dois meses, e assim, você poder estar aqui na Cidade das Artes e poder reviver isso, é maravilhoso, né? Você encontrar a cultura, a gastronomia, os vinhos maravilhosos, eu acho que é muito bom, a gente revive isso dentro da gente, é sempre bom manter isso aceso, né? Música Representando as ondas de Nazaré, temos aqui uma pequena amostra do que seria esse fenômeno na natureza, aproximadamente 30 metros de altura, é fantástico, é mais ou menos do tamanho da altura da Cidade das Artes, isso é Portugal 360, isso é viver a nossa cultura, a nossa natureza, TV Max, a TV Luso Brasileira. E aqui a Emília, que já é conhecida nossa, também filha de portugueses, de Baião lá do Norte, de Portugal, o que você está vendo de interessante nesse evento? Olha, Carlos, eu estou vendo que é bem importante, né? Fazer esses eventos, né? E eu acho que é a oportunidade que algumas pessoas têm de conhecer mais um pouco da cultura, né? Já que tem muita gente pretendendo até ir a Portugal, uns para morar, outros para visitar, né? Então é uma boa oportunidade de você se informar, né? Se for morar, se informar. Então aqui você tem até corretores, você pode ter aqui umas informações, né? E você tem o contato de pertinho com a cultura, né? Até o aroma aqui, né? Você tem do bolinho de bacalhau, né? Então são pessoas representando alguns locais lá de Portugal, né? E divulgando o turismo também. E eu acho bem interessante, eu acho válido, eu acho que esse evento está de parabéns, e eu acho que vai atingir o objetivo, né? Do evento, que realmente é aproximar mais o português do brasileiro e tem a facilidade também da língua. Então tem tudo de bom ir a Portugal, lugares maravilhosos e a gente até tem oportunidade de conhecer mais pelo programa, né? Assim, é Portugal que divulga até as aldeias, cada coisa maravilhosa que até quem mora lá não conhece, fica sabendo pelo programa. É, vamos ter ainda hoje o Antônio Zambujo, né? E amanhã, Carminho, a partir das 10 horas, a partir das 10 horas, você pode participar de um domingo maravilhoso aqui na Cidade das Artes. Porque afinal... Assim é Portugal. 360 no Rio de Janeiro. ね... Oh live... São 164 no Rio de Janeiro. 616 no Rio de Janeiro. Olhei... Or house americanos. Да... Cal rép сы, né? São 164 no Rio... Uau. A Pístama Mola curtain do Rio da também. Amém, os amigos e abedam lá na Cidade das Artes. Vender, alugar, administrar e prestar serviços na área imobiliária é o compromisso da Atel Imóveis. Veja as mais qualificadas opções de negócios em nosso site, atelimóveis.com.br Portugal conquistou pelo terceiro ano seguido o prêmio de melhor destino turístico europeu. Além disso, o país lidera o ranking de premiações. Foram 24 títulos europeus e 15 nacionais. Dois dos principais nomes da música portuguesa estiveram presentes no Festival de Fado, que fez parte do evento Portugal 360. Carminho retornou ao Rio e lançou seu novo trabalho intitulado Maria, sucessor do último trabalho dedicado à obra de Tom Jobim. Já Antônio Zambujo cantou Faixas do Avesso, seu mais recente trabalho. Segundo o aplicativo Vivino, Portugal tem três vinhos entre os 30 melhores do mundo. O aplicativo conta com mais de 35 milhões de usuários que dão a nota para os vinhos que consomem. Douro e Alentejo foram as duas regiões portuguesas que entraram no Top Mundial. Ouça a mensagem do primeiro-ministro português Antônio Costa aos brasileiros que desejam viver em Portugal. Que são bem-vindos e que depois nós temos descoberto o Brasil é preciso que os brasileiros descubram Portugal. E esta é a hora certa. Porque esta é uma hora de viragem, mas é uma hora também em que quem chegar agora chega primeiro. Quer tirar a cidadania portuguesa para você, para o filho, para o neto? Procure a Gautu. Eu confio, eu assino embaixo. A Palmeira Tintas chegou à Barra. Um amplo, seguro e confortável espaço com estacionamento preparado para receber você e profissionais que procuram as melhores marcas e consultores experientes. Tinta se compra em loja especializada. Palmeira Tintas. Símbolo de qualidade e credibilidade há 46 anos agora na Barra. E mais 8 endereços. Venha para a Palmeira. E voltamos aqui na Cidade das Artes numa tarde gostosa do Rio de Janeiro onde está encerrando o grande evento Portugal 360. Nós estamos aqui com a Cidade das Artes repleta, não é? E como é a proposta do Portugal 360 jovens. Aqui você pode ver propriamente três gerações. Os netos, os filhos, os pais, não é? E alguns avós também participando desse grande evento onde tem a gastronomia, as pessoas curtindo, se deliciando com as natas, não é? Os pastéis de Belém, os bolinhos de bacalhau, não é? E uma confraternização. E também recebendo, claro, o carinho das pessoas que acompanham o nosso trabalho, não é? Aqui no Rio de Janeiro. No próximo ano, você que não pôde vir, não deixe de estar presente. Ok? O café literário que tem sido muito visitado, já que a cultura de Portugal, a literatura portuguesa, também está se renovando. Porque, afinal, é o Portugal de hoje, é o Portugal do futuro. Assim é Portugal 360 aqui no Rio de Janeiro. Mais um amigo da comunidade luso-brasileira, e não só ele que defende os portugueses no parlamento, português, deputado Carlos Páscoa, que veio também ver o que está acontecendo aqui na Cidade das Artes e participar do dia 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal. Doutor, o que o senhor já viu por aqui e o que realmente este evento pode somar para o turismo, para o engrandecimento de Portugal? Bom, Zé Carlos, em primeiro lugar, é um prazer revê-lo também, estar aqui consigo e vocês fazendo um trabalho fantástico de cobrir os eventos que Portugal promove. Aqui não precisa falar muito, é só olhar em volta e ver a movimentação que está aqui e a quantidade de pessoas que estão passando por aqui, não só hoje, que estamos celebrando o 10 de junho, mas em todos os workshops que fizeram. Eu acho que foi uma ideia fantástica e é de eventos desses, na minha opinião, que nós precisamos para motivar as nossas comunidades que estão um pouco desligadas de Portugal, precisam de algo para colar isso. Eu acho que nada melhor do que eventos desse tipo, utilizando esse espaço belíssimo aqui, que é um privilégio aqui do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a coisa está indo por um bom caminho. sempre bom lhe ver. Muito obrigado, também é um gosto vê-lo. Vamos entrar agora em um período complicado de eleições. Hoje mesmo, acredito que venha aqui Assunção Cristas e o Rui Rio, já procurando fora de Portugal os apoios necessários para as legislativas que estão à porta, que serão início de outubro. Que corra tudo bem, porque cada vez mais Portugal precisa de ótimas ideias, de ótimos servidores para o povo, porque Portugal cada vez mais está na crista da onda e de todo mundo. Exatamente. E é bom que, além do sucesso que o turismo está fazendo em Portugal, faça essas promoções também e em conjunto, enfim, com os parceiros portugueses, que isso tudo tem só um sentido, é dignificar Portugal, é enviar para Portugal a maioria de turistas possível para que a economia reaja e os portugueses possam usufruir um pouco disso também. Eu estou, sensivelmente, há dois, três dias aqui no Rio, encontro vários portugueses e brasileiros com decidência, todos, ou porque o avô, ou porque o pai, há sempre alguém ligado à nossa pátria e também ao Brasil, eu fui habituado como menino a ouvir dizer que o país irmão é o Brasil. Foi isso. Nunca tive, nunca emigrei, não tenho família no Brasil, mas fui habituado a isso. E, portanto, hoje, a partir de hoje, a partir do dia 20, começo a trabalhar no Flamengo, vou começar, vou começar a ser mais um português a trabalhar no Brasil e no Rio. Vocês têm essa experiência melhor que a minha, o que eu posso dizer é que vivi em Portugal, o que eu posso dizer é onde eu vivo em Portugal, todos os meus vizinhos são brasileiros, o que eu posso dizer é que em Lisboa, neste momento, há 250 mil brasileiros a viver e, portanto, nós estamos ligados uns aos outros e vamos continuar a ter a nossa identidade, uns como brasileiros, outros como portugueses, mas temos raízes no nosso sangue. A todos vocês, obrigado. Como todos nós sabemos portugueses, o dia 10 é o dia de Portugal e eu quis participar no orgulho de ser português, de poder conversar com a comunidade brasileira e portuguesa porque eu, a partir de hoje, também sou no Brasil um imigrante, mas com uma identidade que é o nosso país, Portugal, e, portanto, o que está presente neste evento e nesta ideia. E aqui, representante da nossa comunidade luso-brasileira no Rio de Janeiro, o presidente da Casa de Viseu, nosso amigo, nosso parceiro, com a sua família, com a diretoria da Casa de Viseu, Alcídio Morgado. Alcídio, e aí, tudo bem? Boa tarde, Zé Há, tudo bem? E vocês, tudo bem? Como é que você está sentindo o evento Portugal 360? Olha, na verdade, eu cheguei agora, cara, mas eu estou achando assim que está maravilhoso, né? Muita gente e vamos ver, né? Mas, assim, acho que é uma boa iniciativa do governo promover cada vez mais Portugal, né? Até porque hoje Portugal está na moda e acho que é muito importante sempre ter esses eventos e demonstrar que realmente Portugal tem de bom. Alcídio, eu vou fazer um comentário com você, a gente já está aqui no quarto dia de evento, é o último dia de hoje, gravando 10, 12 horas por dia e realmente o evento é espetacular, o evento é de sucesso, mas até os brasileiros, que é onde os organizadores estão querendo atingir, com informações, com palestras, né? Muita gente está sentindo falta daquele Portugal da saudade, não é? De uma sardinha, de um bacalhau, muita gente tem perguntado aqui por que não tem aqui uma casa portuguesa, por que não tem mais representantes além do Aroca, Barra Clube? Alguém já sondou, o que você acha dessa opinião? Olha, eu acho que seria importante ter uma representatividade maior da nossa comunidade aqui, né? Mas assim, como é um evento promover o Portugal de hoje, né? Mas claro que sempre a gente procura as nossas tradições, as nossas raízes, e acho que seria muito importante ter esse tipo de coisa aqui, né? Então, bom evento para vocês todos. E para você também, Zé Carlos, obrigado aí, um abraço a todos e a todos os seus ouvintes. E assim é Portugal. 360 no Rio de Janeiro. O que que os miúdos podem aprender aqui e o que que os pais podem acrescentar aqui nesse dia a dia com as crianças? Então, olá, tudo bom? Eu faço parte da equipe Designzinho e a gente está aqui colaborando com esse espaço que foi cedido na biblioteca para a gente. e aqui a gente pode realizar. Os pais podem ficar com a gente também, tá? Acompanhar seus filhos nas tarefas. A gente tem aqui o espaço dos jogos, né? E ali o espaço das artes, onde a criança pode escolher um azulejo, né? No papel, é claro, para não haver corte, né? Ninguém se machucar. Ela colore do jeito que ela quiser, ela expressa a criatividade dela ali. Nossa equipe de reportagem passeou aqui pela exposição Portugal Manual e a gente tem agora a oportunidade de conversar com a Filipe Belo, que é curadora aqui da mostra e é responsável também pelo Portugal Manual. Filipe, fala um pouquinho o que os visitantes de Portugal 360 podem encontrar aqui na exposição. Olá, Igor, bom dia, bem-vindo. Aqui temos uma mostra do artesanato contemporâneo português. De que forma é que, mostramos de que forma é que o artesanato está a ser renovado pelo novo artesão nas várias áreas, seja na joalharia, na cerâmica, na tapeçaria e convidamos todos neste último dia de Portugal 360 a virem visitar a nossa exposição e conhecerem estes trabalhos de perto. A gente tem aqui ao lado também colares, peças de artesanato e aqui uma empresa portuguesa que ganhou notoriedade fazendo bonecos portugueses com as roupas que se usam por lá, incluindo desde o folclore e também as roupas tradicionais. Mais à frente, a gente tem aqui uma bancada superinteressante da joalheria portuguesa. Olha cada peça magnífica feita por grandes designers, grandes artistas portugueses, todos concentrados nesta amostra aqui que é a Portugal Manual. E para finalizar, num espaço que tem muito mais artigos para as pessoas visitarem, que fica aberta inclusive neste último dia de programação, a gente tem aqui um pouquinho também da cerâmica portuguesa de qualidade de artistas e designers renomados. Mais um destaque no Portugal 360 aqui na Cidade das Artes no Rio de Janeiro. É Gondomar que está presente através da sua filigrana. Nós já apresentamos no nosso programa este amigo aqui é o grande mestre. Que prazer em ver você aqui no Rio de Janeiro e queria que você nos dissesse como foram os quatro dias da sua arte, qual foi o sentimento dos brasileiros em relação à filigrana. Também agradeço este nosso reencontro mais uma vez. O sentimento que eu aqui tive foi tão grande e tão forte que senti mesmo que o brasileiro adorou a filigrana. Sempre tivemos famílias a falar aqui completamente em Portugal tinha um familiar tinha um tio tinha um avô e vinha sempre a filigrana ao de cima. Para mim foi uma emoção forte e Gondomar ficou representado aqui no Portugal 360. Fala pro nosso telespectador que não pode vir ao evento o que é a rota da filigrana e como ele pode fazer pra conhecer quando ele for a Portugal? A rota da filigrana faz parte do grupo do turismo da Câmara Municipal de Gondomar aonde as pessoas chegando a Gondomar vão à Casa Branca são visitadas lá fazem uma escolha aonde são visitadas as oficinas e vão ter o prazer somos meia dúzia de oficinas vão ter o prazer de ver a gente a começar a trabalhar a filigrana desde a prata do princípio ao fim sentir e aprender que nós damos o prazer a qualquer cidadão sentir as ferramentas e o cheiro das oficinas o que nos dá o gozo é o cheiro das oficinas é um prazer nunca percam a vontade de ir a Portugal não deixem de visitar a rota da filigrana Foi um prazer te ver saúde boa viagem de retorno Um abraço tudo bom posso muito obrigado Vamos conversar agora com o seu vereador de turismo de Gondomar Gondomar que eu como muitos brasileiros que ia a Portugal a gente não conhecia eu fiquei assim feliz porque fica bem colado ao grande centro do Porto que é muito visitado e me apaixonei vocês puderam ver um pouquinho e o nosso vereador vai falar um pouquinho mais sobre esse Gondomar surpreendente e o que você achou desse evento Bom antes de mais obrigado pela oportunidade de voltarmos a falar e pela oportunidade de fazer a apologia do meu território que é Gondomar de facto é um território interessantíssimo pegado ao Porto muito próximo do aeroporto com excelentes acessibilidades com 37,5 km de margem com o Rio Douro com um parque das serras do Porto ali ao lado com paisagens e gastronomia fantástica que merece ser visitado sobre este evento o que é que eu lhe posso dizer não era para nós conhecido é a primeira vez que estamos cá e de facto tem um potencial tremendo o povo brasileiro tem uma aptidão natural por tudo o que tem a ver com Portugal nota-se uma curiosidade pela história pela tradição pela cultura portuguesa uma grande apetência para conhecer os locais uma grande curiosidade também para saber e conhecer as raízes ancestrais que os ligam ao território e uma natural curiosidade pela filigrana nós assistimos aqui durante 4 dias um fluxo ininterrupto de gente de pessoas aqui junto ao nosso balcão nós pudemos proporcionar o conhecimento do processo produtivo a experimentação e no fundo o avivar da memória da tradição portuguesa para muitos brasileiros o contacto com a filigrana foi um regresso às origens foi um regresso ao passado foi um momento para recordar os familiares que outrora saíram de Portugal e que vieram para este belo território foi uma agradável surpresa faremos tudo para poder voltar a estar presentes vereador muitíssimo obrigado uma viagem de um bom retorno vamos ver se a gente se encontra lá em agosto nossa próxima temporada de filmagens e que Gondomar cada vez mais como todo o porto faça parte aqui dos grandes eventos de turismo de Portugal e não só para que Portugal cada vez mais fique sobre o olhar não só do centro e do sul que é maravilhoso mas do nosso norte porque afinal assim é Portugal 360 aqui no Rio de Janeiro é Portugal foi campeão de futebol europeu e daqui a pouquinho você vai acompanhar com o Gabriel que está lá embaixo onde a festa está comendo solta e você vai curtir daqui a pouquinho enquanto o Gabriel não chega com a torcida portuguesa Luso Brasileira comemorando mais um título de Portugal quero chamar aqui o ator Tony Corrê que já está aqui conosco que dia maravilhoso esse de vocês é verdade dia vitorioso e junto com o dia de Portugal 10 de junho é o dia de Camões dia de Portugal e das comunidades portuguesas então a festa começa e não para porque começa no dia 9 no Porto ainda mais no Porto porque eles são ferrenhos e já emendamos então com Camões lembramos as palavras da senhora secretária quando disse que onde está um português está Portugal e Portugal está em festa e nós aqui também e vocês de parabéns eu muito feliz sempre estou aqui contigo ainda mais é sempre para festejar e queremos compartilhar com vocês olha lá vai com muito sotaque mas com muito carinho Biba Portugal Tony para as pessoas que não assistiram você no outro dia que esteve aqui conosco fale do seu projeto ah sim estamos nos 500 anos da primeira volta ao mundo a circunavegação nós temos na alma esta febre de sempre buscar um porto por achar foi assim que demos a volta ao mundo com conhecimento com sabedoria e alta tecnologia e isso tudo vai ser agora destacado nas comemorações do 5º centenário faz 500 anos que Fernão de Magalhães saiu para essa viagem incrível a viagem mais fantástica da história da humanidade mais uma vez lembrando que a escola de sagres era a NASA da época e nestes 50 anos que o homem chegou à lua vejam mais uma vez esse link para falarmos de coisas que nos enaltecem que nos ajudam na autoestima portugueses brasileiros afinal a minha pátria é o mundo da língua portuguesa hoje em festa com essa bonita vitória e também com Portugal 360 e a você e em especial também aqui é o nosso Zezinho que está nos ajudando fazendo um belo trabalho a todo momento vem nos felicitar e interromper mas isso não impede porque ele continua aqui nos alegrando e dando informação obrigado a vocês e a todos aí e até uma próxima que já já estamos aí grande Tony um abraço e continuação de um bom evento e vai comemorar com a torcida lá lá vou eu obrigado Zezinho tchau boa noite Zé Carlos que prazer estar aqui que evento maravilhoso eu que tenho meu coração meio a meio por tua causa tu sabe disso adoro esse país Portugal torci muito adoro o maior ídolo de vocês também eu gosto demais que é o Cristiano e parabéns Portugal campeão esse evento maravilhoso estou muito feliz de estar aqui com você parceiro Helio Adriano eu chamei Adriano porque carinhosamente a gente já se conhece há muito tempo eu tive o prazer de ser convidado para ajudar na divulgação na produção de um CD lá atrás onde a dupla era Adriano e Alessandro e fico muito feliz por esse caminho que você está percorrendo fale desse novo trabalho para o público não só aqui do Brasil mas como também de Portugal esse cara aqui eu devo muito a ele foi uma parceria maravilhosa a dupla Adriano e Alessandro a gente fez várias coisas com ele e me deu uma projeção muito grande e hoje eu estou lançando acabei de lançar meu trabalho meu novo trabalho como Helio Adriano trabalho solo estou com uma música arrebentando Laje da Sogra quem puder entra aí no Youtube coloca lá Helio Adriano Laje da Sogra vocês vão assistir meu clipe a música está bombando e tem a cara de Portugal aquele gingado gostoso que o português gosta muito ela senta no sofá torce contra o meu time come a minha pipoca usa meu telefone pra fazer fofoca pra todos eu canto agora olha nisso não se inventa pra todos eu canto agora olha isso não se inventa ai através da TV Max ai através da TV Max a cantar vamos por partes a cantar vamos por partes no 360 cá na cidade das artes cá na cidade das artes hoje 10 de junho dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas a gente acompanha aqui na cidade das artes Portugal campeão de mais um campeonato europeu e a gente tem ao nosso lado aqui o doutor Flávio Martins presidente do conselho permanente do conselho das comunidades portuguesas que acompanhou o jogo também eu conversava um pouquinho com o deputado Carlos Páscoa é sempre sofrido da onde vem esse historial de sofrimento pra gente conquistar esses campeonatos? quer dizer talvez não seja apenas sofrimento talvez esteja no DNA dos portugueses de nós conquistarmos tudo à força com coragem Portugal fez isso com o mundo há 500 anos os imigrantes fazem isso hoje diariamente nas comunidades e a seleção portuguesa mas jogou bem o finalzinho foi um pouco enfim corrido não é preocupante porque a Holanda também queria fazer a parte dela estava em jogo ali o título mas Portugal se portou muito bem e foi merecedor já assim contra a Suíça e agora também aqui hoje eu acho que todo mundo que estava aqui saiu muito feliz todo mundo comemorando e é um marco é um marco porque é a primeira vez que a Nations League é disputada disputada em Portugal a fase final e a gente teve a oportunidade de conquistar ou seja também não importa se o jogo foi muito disputado ou não o que importa é que daqui a alguns anos vai estar lá escrito Portugal ganhou o primeiro campeonato da Nations estamos aqui com Fabiano e Cristiane e acabamos de acompanhar Portugal se consagrando campeão da primeira liga das nações em cima da Holanda Fabiano o que que você sentiu aqui nesse jogo e podemos como turismo falar que Portugal vive sua melhor fase no futebol no momento foi suado né sofrido porque é uma final e calhou junto com o evento a final né mas vivendo um momento no turismo no futebol e felicitando a todos né com a com essa vitória numa Copa do Mundo pra quem o coração bate mais forte? olha é complicado porque é meio a meio vamos colocar que então deixa eu te ajudar mais um pouquinho Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano Ronaldo sem dúvida exatamente esse é o Portugal 360 diretamente da Cidade das Artes TV Max a TV Luso Brasileira o sete que vim falar e a qual os danços da cantaria será que te dá prazer o sete me gostei o mundo para passar segundo a voz minha razão fazer coleção da solta o melhor é o que eu e não creio mais frango sete saias pra vocês a cair na anca e a luz a branca que vai mesmo andar então os rapazes só pedem carias para contar as sérias cair cidade das artes após o grande show de carminho encontramos a atriz glória pires que é conhecidíssima em portugal e fiquei sabendo que agora também é portuguesa glória sim agora tenho já minha nacionalidade portuguesa glória carminho você já conhecia já acompanha o trabalho dela já já conheci ela é muito famosa aqui no brasil e é o terceiro é o segundo concerto dela que eu assisto espetacular me arrancou lágrimas muitas lágrimas não sei nem como é que eu estou aqui você está tudo em ordem está bem está linda obrigada maravilhoso o show ela é espetacular como nasceu despertou essa vontade de você também ser portuguesa olha na verdade assim quando foi um processo bem longo levou quatro anos porque todo o lado do meu pai e uma parte do lado da minha mãe tinham vindo de portugal e isso se perdeu porque meus pais não tinham pedido a cidadania deles e aí um belo dia através de amigos eu fiquei sabendo que haveria essa possibilidade então juntei todos os documentos que nós tínhamos mandamos para a pessoa que estava responsável lá em Portugal mas na época não foi possível então esses documentos ficaram lá e mais dois anos depois então ao todo quatro anos foi necessário para que essa situação houvesse essa religação né desses os laços fossem reativados né mas eu estou muito feliz agora eu preciso de uma oportunidade para fazer essa viagem de inauguração né eu e minha irmã nós duas fomos beneficiadas e estamos agora achando um tempo para passar pelo menos uns dez dias lá celebrando qual é a região dos seus pais não dos meus pais dos seus avós é Viseu são todos do norte e o pai do meu pai era de Lisboa mas todos os outros são do norte você claro já esteve em Portugal além de Viseu além da cidade dos seus antepassados percorreu outros destinos os destinos que você gostou em Portugal nossa é o ah tudo né tudo é tão bonito agora tem muitos anos é a primeira viagem que eu fiz a Portugal foi com o meu pai e nós percorremos de carro nós fomos de Chaves traz os montes é até Chaves é o mais extremo né e e fomos até o Algarve nós atravessamos Portugal agora infelizmente 10 dias não vai dar agora é porque nós temos parentes lá em Carregal do Sal já gravamos lá lá vamos em Carregal é lindo é lindo né Portugal é muito bonito realmente as vilas as cidades cada recanto é espetacular eu não vejo a hora de poder fazer essa viagem com as indicações especialmente as indicações do Tony Ramos que é ele falou conosco a Portugal eu vou agora ver se eu consigo imitar o Tony abrir uns espacinhos na agenda pra rever Portugal Laura muito obrigado pelo seu carinho que você seja muito feliz aqui em Portugal muito obrigada eu que agradeço o carinho viu gente sucesso aí assim é Portugal 360 na cidade das artes do Rio de Janeiro saudades do português do português meu pai sempre que eu fiz o lamento cresceu desolador na forte vento sou eu pai subindo pensando em ti e chorando todo o tempo que eu perdi a TV Max fechando com chave de ouro Portugal 360 na cidade das artes no Rio de Janeiro e o programa ser Portugal tem o prazer o privilégio pra esse jornalista que sempre foi fã da Carminho desde o tempo de Perdomo e com Pablo Alboran que eu curtia ela nas minhas viagens em Portugal e depois passei a curtir os sucessos as músicas com grandes achos da música portuguesa primeiro Carminho muito obrigado por você estar aqui fazer esse show espetacular que os meus conterrâneos brasileiros ficaram boquiabertos e os seus portugueses mataram saudade do Fado é verdade eu fiquei super orgulhosa de estar aqui esta sala é muito bonita é uma sala que preenche de uma forma muito muito grande esta intimidade que se cria entre o público e o artista não é? também que o Fado exige o Fado é bem precisa desta proximidade e o público foi muito respeitador muito também muito generoso e depois claro fazer este disco novo Maria com algumas das canções novas ver a reação das pessoas ter muita gente que tem acompanhado o meu processo o meu caminho aqui desde 2012 apesar do meu primeiro disco ser de 2009 aqui saiu o segundo Alma e foi um foi um caminho com muitos com muitas alegrias com muitas parcerias maravilhosas e com com muita aprendizagem por isso é sempre um marco acabar um concerto no Rio de Janeiro e sentir ou no Brasil em qualquer uma dessas cidades mas do Rio sentir crescer mais um bocadinho mais um pouquinho eu estou sentindo que você está quase uma carioca pelo sotaque sotaque já sabe aonde vai nos shoppings não não eu isso já há alguns anos que eu venho aqui e de facto não há nada como uma pessoa sentir-se em casa sentir que tem uns lugares que gosta de ir onde vai encontrar amigos onde vai encontrar pessoas que conhece que reconhece para mim é uma cidade que é a minha casa é a minha segunda casa tenho família aqui quase amigos que são família tem zonas da cidade onde eu me oriento muitíssimo bem eu acho que sou capaz de vir do aeroporto de carro a conduzir a dirigir sozinha sem muitos problemas ir à praia tomar uma água de coco claro não sim isso é isso já é para turista não não mas sim ir à praia e viver que esta energia que é engraçada que é esta vida eu dizia que era para turista mas é mentira é uma vida carioca vivida pelos próprios cariocas que conseguem intercalar a sua vida não sei como com esta praia maravilhosa com esta natureza com esta vida boémia mas divertida que fazem deles pessoas de vocês não sei se você é carioca vocês pessoas tão generosas genuínas e extrovertidos portanto pessoas que se dão muito eu percebi Carminho que este seu novo trabalho você está cantando ainda mais o amor sabe quanto melhor a pessoa se conhece a si própria e mais tem capacidade de falar sobre si e então tem muito de mim não só porque há muitas canções escritas e compostas por mim foi uma coincidência porque eu não eu não privilegio nenhum deles por serem meus mas sim porque vencem no conjunto que tem à minha frente na escolha do repertório porque eu tenho uma gaveta onde eu tenho vários vários temas e que repertório que eu vou escolhendo e canto mais o amor talvez porque eu acho que esse é o tema central do ser humano dentro de tudo que isso tem de bom e de mal com todas as suas peripécias o amor é o tema primordial dos seres humanos e das relações entre cada pessoa seja ele homem e mulher mulher e mulher homem e homem filho e mãe pai e tio todas estas relações funcionam com o amor e é isso que nós devemos partilhar eu fiquei feliz também porque o público correspondeu muito bem um dos grandes últimos sucessos que a gente vem apresentando na tv maxi nos programas de rádio que é chuva no mar claro é uma canção que marca também esta ponte entre o Brasil e Portugal a minha ponte que é a minha dentro do meu percurso há esta ligação forte e que se torna cada vez mais natural e é isso que me orgulha é sentir que as canções são minhas mas são deles e eles são meus amigos ainda têm esta partilha muito muito profundamente íntima artística e pessoal com estes artistas que me dão de si não só os poemas e as canções mas também muita partilha humana e por onde eu cresço artisticamente e depois de ter feito o disco do Tom Jobim onde ela também é uma das minhas convidadas Marisa Monte eu volto para um disco de fato tradicional com toda uma com toda uma outra bagagem com um outro mundo que que me dá muitas saudades de casa mas que me traz ainda mais conhecimento sobre o que eu quero fazer na música e o Brasil tem-me ensinado muito a mim muitíssimo obrigado vamos tentar com mais calma por uma próxima vez que você vier ao Rio ou nós irmos a Portugal que é muito difícil você ficar em Portugal né de fazer uma entrevista para contar um pouco mais da sua história principalmente para os brasileiros que cada vez mais estão se apaixonando pela música portuguesa aproveitando e surfando nessa onda de Portugal muito obrigado até o fim do ano acho que a gente vai conseguir aqui no Brasil obrigada e até breve porque afinal assim o Portugal porque afinal assim o Portugal na cidade das artes encerrando com chave de ouro no Portugal 360 fui vestir a saia envelada copinho caras na vida do meu amor virá vestir todas que são os pés que são os pés que são os pés do meu amor e aí janeiro foi muito bonito um prazer muito grande estar aqui a esta noite eu quero apresentar uma vez mais a guitarra Luís Guerreiro a viola a viola a viola a viola e 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 a viola Foram quatro dias de muito trabalho. Quatro dias onde sentimos que Portugal cada vez mais continua no coração, na vontade de todos os brasileiros. Portugal é o país da moda, mas é um país que vai continuar por muito tempo na moda, porque todos que estiveram aqui desejam viver, desejam estudar, desejam visitar, têm saudade de Portugal. Portugal 360 no seu segundo ano, agora em 2019, reuniu milhares e milhares de pessoas, portugueses e brasileiros, que vieram dar as mãos aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado à equipe da TV Max, liderada pelo meu amigo Jorge de Bonet. Um abraço a todos os profissionais envolvidos neste projeto. Saúde e paz. Até a próxima, porque afinal, assim é Portugal 360 no Rio de Janeiro. Você que procura imóvel residencial e comercial nos grandes centros de Portugal, como Porto, Lisboa, Algarve, entre outros, e Total Assessoria Imobiliária, consulte Augusto Gomes na Remax. Esse você pode confiar. Luso descendente, formado em Direito e Gestão e empreendedor há 26 anos em Portugal, é um profissional capacitado para lhe servir. Seja você também mais um cliente feliz e fale direto com Augusto Gomes pelo WhatsApp. Veja por que Beirão da Serra é a importadora especializada em vinhos e alimentos portugueses preferida dos grandes mercadistas. Seus vinhos, entre outros produtos frios, são transportados desde sua origem em contêineres refrigerados até armazéns climatizados. Tudo com qualidade e confiança. Beirão da Serra importa mais que um produto. Importo uma paixão. Portugal. Ligue Beirão. 3341-2450 Tenha bons e deliciosos momentos na Majestosa Confeitaria. Um gostoso espaço gastronômico que oferece produtos com qualidade e atendimento 5 estrelas para seu dia a dia e datas especiais. Por isso, que a Majestosa reina na Ilha do Governador. Umbaúba 1187, Jardim Guanabara. Oferecimento Barurca. Patrimônio cultural carioca comemorando 80 anos. Cristiano Ronaldo levantou seu segundo troféu com Portugal na última semana. Depois de ter vencido o Euro 2016, conquistou agora a Liga das Nações. Em entrevista após o título, o craque português afirmou que não vai se aposentar da seleção e que estará com Portugal na Copa de 2020. Notícia de um jornal italiano afirmou que o goleiro Buffon, que anunciou sua saída do Paris Saint-Germain, poderá jogar pelo Porto. A chegada seria para suprir a saída de Cacilhas do clube português após sofrer um infarto nesta temporada. Em um dos mais charmosos, histórico e seguro bairros do Rio, está o emblemático bar e restaurante Urca. Fundado em 1939, administrado pela família Gomes desde 1972 e eleito em 2012 pela Prefeitura do Rio, Patrimônio Cultural Carioca. Aqui, o cantinho do saudoso seu Gomes, um português querido pelos frequentadores, famosos ou não, que além das suas histórias, queriam saborear as delícias da gastronomia luso-brasileira e contemplar esse visual. A Palmeira Tintas chegou à Barra, um amplo, seguro e confortável espaço com estacionamento preparado para receber você e profissionais que procuram as melhores marcas e consultores experientes. Tintas se compra em loja especializada. Palmeira Tintas, símbolo de qualidade e credibilidade há 46 anos agora na Barra. E mais 8 endereços. Venha para a Palmeira. Assim é Portugal. Oferecimento Beirão. Qualidade VIP. Santa Mônica Centro Educacional. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.